Estamos realizando mais uma edição do TV Atende e hoje em nossos estúdios, Evandro Felizber dos Reis, ex-administrador da Santa Casa. Evandro nos procurou recentemente para falar sobre a prestação de contas prestada recentemente pela atual diretoria da Santa Casa. Evandro, seja bem-vindo ao TV Atende. O que chamou a atenção nessa divulgação? Em relação à fala da atual diretoria, sobre a auditoria que fizeram no meu mandato, e fizeram só nos dois anos, a auditoria quando é válida tem que ser cinco anos para trás. Por isso que eu vim e procurei a imprensa para divulgar o estado que eu encontrei na Santa Casa, o estado que eu encontrei a Santa Casa. Gostaria de falar um panorâmico, né? Eu encontrei a Santa Casa com a metade da Santa Casa fechada, um prédio totalmente precisando de pinturas, reformas, né? O isolamento do Santa Casa era um absurdo. A cocheira da fazenda onde eu trabalho, eu não queria falar isso. A cocheira é melhor do que o isolamento onde eles colocavam os pacientes. Então a gente reformou o prédio todo, 90% do prédio foi pintado, foi reformado. Então foi feito assim, a gente reformou o centro cirúrgico, que entre equipamentos e reformas foi R$ 400 mil, né? Construímos no UTI, agora chegou esse dinheiro agora, quase um milhão agora, para equipar o UTI, que dinheiro este, quem conseguiu foi eu. Com muita batalha junto ao Moscone, junto ao governo do estado, né? Então a gente conseguiu bastante recursos, dá para chegar mais de 250 mil do Eduardo Azeredo, que é para comprar um equipamento de raio-x para o pronto-socorro. Então a gente fez um trabalho difícil e a gente adquiriu muitos convênios com as prefeituras. Inclusive o convênio de R$ 340 mil com a prefeitura de Andradas, João, foi muito difícil conseguir. Foi uma luta minha ali, uma luta de conhecimento, uma luta de 22 anos que a gente conhece, trabalha com a saúde, os vereadores contra, mesmo na administração anterior, uma luta contra os secretários, porque é muito dinheiro. Mas foi um convênio que a gente propôs também fazer cirurgia para a população e com 12 municípios da região que estão vindo para cá. Inclusive a gente foi contemplado também, além desses convênios com municípios, vários municípios, né? A gente foi contemplado com R$ 6 milhões, que está vindo R$ 100 mil por mês para ajudar a Santa Casa e o pronto-socorro. Também porque esses 12 municípios votaram em Andradas, porque estavam fazendo todas as cirurgias aqui. Por isso que a gente bateu o recorde. A gente fez mais de 5 mil cirurgias em dois anos. Certo? A gente foi a quarta cidade que mais fez cirurgias SUS, entendeu? E foi a única que fez cirurgia de ombro, com o melhor dos médicos de Campinas, que vem em Andradas para fazer cirurgia de ombro para pessoas carentes. Inclusive a equipe que começou a fazer, que fez mais de 100 cirurgias de ombro, elas se emocionaram. Porque a cirurgia de ombro hoje custa no mínimo R$ 15 mil. A gente fez mais de 100, ninguém pagou não. Todo mundo fez pelo SUS e a Santa Casa arcou. Então a gente fez um trabalho amplo de crescimento e isso tinha de continuar acontecendo na Santa Casa. Você citou que quando você pegou a Santa Casa, você fez toda uma reforma de pintura de prédio, novas salas. E foram alegados aí que muitas dessas obras, materiais de construção, algumas coisas não foram pagas. O material do centro cirúrgico, João, ficou devendo R$ 16 mil para a laje mundial. Certo? E ficou devendo um pouco de ar-condicionado, umas parcelas de ar-condicionado, entendeu? Mas o resto foi todos pagos, mão de obra foram todos pagas, devendo para ninguém. Alguém me acha, alguém ficou devendo mão de obra na Santa Casa. Foram todos pagas. Então ficou R$ 17 mil? Da laje mundial, ficou o ar-condicionado, que é do centro cirúrgico, porque foram 23 ar-condicionados. A Santa Casa possuía um ar-condicionado. Inclusive quando tinha um queimado lá, não tinha condicionado. Tinha que colocar um ventilador, que era uma ajuda de ação, colocar ventilador no paciente queimado. Hoje não, hoje tem um leito exclusivo para queimados, com ventilador todo exigido. E por que foram essas reformas esses dois anos, desde que a gente entrou? Porque a Vigilância Sanitária de András e da Regional de Pouso Alegre, de Belo Horizonte, não queriam renovar o Alvará sem todas essas reformas na farmácia, não tinha o ar-condicionado que é exigido, entendeu? Então houve muitos investimentos em tudo que foi feito na Santa Casa. Você falou também das cirurgias que foram feitas, várias cirurgias. Também foi alegado nessa prestação de contas que não teve o pagamento das próteses, o que dificultou aí as cirurgias de ortopedia. Hoje a gente tem em torno de seis ortopedistas trabalhando em Andradas, fazendo cirurgias, entre pronto-socorro e fazendo cirurgias. Hoje, entre prótese e parafuso no centro cirúrgico, ele fica em torno de 20, 25 mil por mês. Nossa, no meu mandato eu conseguia pagar 15 mil todo mês, mas tinha dívidas anteriores, que eu não conseguia honrar. Então todo mês a gente pagava 15 mil para essa empresa. Ela fornecia prótese, o material de ombro, da cirurgia que é caríssima. Uma cirurgia de ombro, só de material, vai 2 mil reais de custo, é altíssimo. Então, aí, graças a Deus, e também, e não é verdade o que eles falam aí, porque é o seguinte, e a população tem de cobrar, porque em janeiro eu consegui com a administração atual hoje, 17 mil reais, que está todo mês o prefeito atual, está passando para essa da casa, 17 mil reais e 400 deve ser hoje, que é exclusivo para cirurgia de ombro e joelho e quadril. Para as pessoas não precisarem se humilharem, ir para a PUC, para a Unicamp, para São Paulo, para seja onde for, que eles não contem nem dos pacientes de lá, dirá os nós de Andradas. E hoje tem 17 mil reais, que coisa que nunca teve. É suficiente? Não é suficiente. Você disse que é caríssimo esse tipo de operação. Exato, mas tem um contrato com os médicos, e ele fez os valores que é competitivo para a Santa Casa Arcar com isso, mas dá para fazer 3 a 4 cirurgias a mês. Mas então ocorreu o pagamento das próteses? Todo mês a gente pagava 14, 15 mil reais para essa empresa, mas ficava um pouco para trás, acho que 49 mil reais para trás, que é negociável para essa empresa. É que eles não quiseram, de imediato, já não quiseram pagar nada para a empresa, e a empresa é rigorosa. Ou pagam, ou não fornecem o material, e o material é caro. Tem também a falta de pagamentos, como a inadimplência do FGTS, INSS, Receita Federal, Sindicato, multas de rescisões contratuais. Isso ficou também? Exato. Em relação ao FGTS, no último agora, sem estar negociável, tinha dois meses atrasado. E sempre está na casa. Paga um mês, fica dois atrasado. Paga dois, paga um mês, fica dois atrasado. Isso ela nunca conseguiu suprir, pelos custos. Isso durante os dois anos que você estava lá. Há dois anos, exatamente, e lá atrás, deve hoje para o INSS, para o FGTS, hoje, em torno de 700 mil reais. A Santa Casa hoje deve. Entendeu? E uma visita que eu estive lá em Brasília, se eles correrem atrás, a diretoria atual correr atrás, o João, vai perdoar essa dívida para o FGTS, de todas as Santas Casas, desde que elas fazem cirurgias. Tem que ir lá, correr atrás do Ministério da Saúde, e eles vão perdoar essa dívida, 700 mil reais. Mas isso é com qualquer diretor, qualquer provedor. A demanda é tão grande, os déficits são tão grandes, o SUS paga tão pouco, que acaba acontecendo isso. Teve também uma questão que é preocupante, que é em relação aos empréstimos consignados, onde eram descontados funcionários e não eram repassados para o agente financeiro, ou seja, para os bancos, esse dinheiro. Exatamente. Isso aí, esses empréstimos bancários, são um empréstimo consignado dos funcionários, que na minha época dava em torno de 12 mil reais por mês. É o mesmo problema. Sempre foi. Por isso que eu queria parar com isso dele lá, e o sindicato não aceitou. Eu acho que a Santacasa não tem condições de continuar com isso. A gente pagava um mês, ficava dois para trás. Pagava um mês, ficava dois para trás. Também, aí o funcionário recebia a cartinha da caixa dizendo que estava atrasado. É lamentável que aconteça isso, mas aconteça aí. Todo dia que entra na Santacasa, a gente faz essa prioridade. Entendeu? Mas o que é a prioridade minha? E eu consegui fazer, João. Era o salário dos médicos. Graças a Deus, em dois anos, eu pagava todo dia a vinte, nunca trazia um dia. Era 350 mil reais o pagamento de funcionário de médicos. Era de funcionário dia quinze, dia vinte. Pagava os funcionários também. Medicação. Graças a Deus, João, com mais de cinco mil cirurgias que foram feitas, pronto-socorro, ele gasta 40 mil de medicação por mês, a média. Graças a Deus, no meu mandato, não teve nem um médico que meteu o dedo na minha cara falando que está faltando medicação. Isso Deus abençoou. Um trabalho bonito e, graças a Deus, não ficou devendo, não ficou devendo. Não faltou medicação, não faltou cirurgia, os médicos estavam lá de prontidão. Houve muito, entendeu? A gente conseguiu muito recurso. Eu consegui 800 mil reais para medicação no Estado. Eu consegui 6 milhões de reais, estava vindo 100 mil por mês, consegui 800 mil do Estado, consegui agora 1 milhão que vai chegar para a UTI. Mas, Evandro, o recurso que vem do Estado ou do município, ele não pode ser utilizado para pagar dívida, e sim para compra de medicamento, para reformas. É um dinheiro que já vem empenhado. Exatamente. Mas uma moça da casa que gasta 100 mil de medicação, que recebe só 200 mil por ano, é certo? Não. Ela tem que receber 1 milhão por ano de medicação. Entendeu, João? O Estado investe 200 mil? Só. Qual que é o déficit? Entendeu? 800. 800 mil reais só de medicação, que é grave. Aí não tem dinheiro para cá, não tem dinheiro para lá, não tem cirurgias, aí começa a cancelar cirurgias, começa isso, e não pode voltar para trás. Ficou na sua administração uns certificados negativos, ou seja, compromissos que não foram cumpridos, que geraram aí um certificado negativo da Santa Casa, dificultando a vinda de recursos? Não, não. No meu, tinha 10 dias para ser pago o INSS, o Fundo de Garantia. Se não fosse pago, com certeza, como eu peguei quando eu entrei. Entendeu? Eu tinha muitos, tinha muitos, dívidas com o INSS, com o Garantia, a gente negociou a dívida e voltou até a certidão, por isso que veio esse recurso, não pode deixar o INSS, o Fundo de Garantia. Mas quando eu saía, a certidão estava, entendeu? Eu devia que o fundo, até a certidão de filantropia, eu conseguia, entendeu? Que era uma dívida de 6 milhões que foram perdoadas. Foram perdoadas, dava 6 a 9 milhões de reais. Quando eu falei, até muita gente, entendeu? Ficou muito brava, entendeu? Mas eu disse, porque senão ficaria, sobraria também para mim, entendeu? Mas a gente conseguiu a filantropia e o perdão das 6 milhões. Por isso que foi, além do perdão dos 6 milhões, a gente foi contemplado com os 6 milhões que estavam vindo em R$ 100 mil por mês. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros foi eu que solicitei, entendeu? Eu previa como se encontrava o prédio, né? E quando eu saí, não deu tempo, eu solicitei, chegou os Corpos de Bombeiros, que eles mandaram o laudo, chegou até mim o laudo, entendeu? Solicitando várias mudanças na certa casa do prédio. Mas são mudanças aí, o João, se for mexer hoje custaria em torno de R$ 800 mil, no momento não é possível fazer o que eles querem. Mas a certa casa de Andradas hoje não tem risco nenhum, é um prédio com muitas portas abertas, muitos corredores largos, entendeu? Não tem muito... Você gostaria de estar ressaltando mais alguma coisa, Evandro? Gostaria de falar das mudanças, por exemplo, a gente abriu vários ambulatórios de especialidade de vascular, ultrassom, inclusive a gente abriu um ambulatório onde que, na Portaí de Cima, onde que as pessoas pagam R$ 40 reais hoje, tem a Unimed que é atendido lá hoje, todos os convênios particulares, né? E, por exemplo, com a Unimed arrecadava R$ 35, R$ 2 mil, R$ 35, até R$ 40 mil. Quando passou esse ambulatório, tirou do SUS esses pacientes, João, quando tirou do SUS, a Santa Casa passou a receber mais de R$ 100 mil para a Unimed. Então, a média hoje de arrecadação da Unimed triplicou. Inclusive, a Santa Casa em si, no geralzão, arrecadava entre R$ 180 a R$ 200 mil por mês. Por isso que estava fechando as portas. Hoje ela se arrecada quase R$ 1 milhão entre todos os convênios. E eu nunca aceitei falar dos provedores, que eu tenho certeza que todos que passaram ali e vão passar, todo mundo tem boa intenção. Ninguém assume a Santa Casa sempre, entendeu? Todos tiveram boa intenção. Então, nunca falei, não aceitei nunca falar de ninguém. Entendeu? E não vem eles agora sem conhecimento da equipe que entrou, a diretoria que entrou, sem conhecimento, pegou um negócio que achou que é mil maravilhas, que eu sempre disse que dá R$ 60, R$ 70 mil de prejuízo. Hoje está com um déficit de R$ 130 mil por mês. Porque eles nos disseram para a população que a gente fazia R$ 240, R$ 250 cirurgias por mês, que já diminuiu quase R$ 100 cirurgias por mês, está fazendo a menos. Só de fazer R$ 100 cirurgias por mês, deixa de arrecadar em torno de R$ 70 mil. E quem perde com isso para não fazer cirurgia? É a população. E é bom lembrar que quando eu saí, tinha quatro pacientes para terminar a fila de cirurgia de vascular. Hoje tem mais de R$ 70. em cinco meses de mandato deles. Isso é grave para o município. Aí fica colocando os pacientes na ambulância, levando para lá, para cá, para todos os hospitais da região. E é o que acontece com a população. Não podemos deixar acontecer isso. A população não pode aceitar acontecer isso. Inclusive, por exemplo, que é gravíssimo, a família foi atrás de mim, um dos parentes comentou comigo, está levando pacientes. Nós só temos seis pacientes hoje fazendo imediados em Pós-de-Caldas e oito em São João. está tão precário o estado da imediada de Pós-de-Caldas que não tem vaga. Estão seis pacientes, tem direito muito mais vagas. Estão levando para Itajubá. Tem cabimento hoje o paciente batendo aqui em Itajubá para fazer imediados. Três vezes por semana. E isso é o que vem acontecendo. Porque administrar tem que ver o todo. E o todo gasta, o social é caro, a saúde é cara, entendeu? E a gente tem que procurar o melhor para os pacientes. Procurar dói, administrar essa data não é fácil, não é para qualquer um, precisa ter conhecimento, não precisa de auditoria. Se a auditoria valesse, a Santa Casa do Brasil não estaria falida, quebradas. Como estão, todas elas. Entendeu? Então essa dívida de quatro milhões e oitocentos que eu registrei em cartório, parte foi nossa, parte foi do passado, 18 anos atrás vêm vindo dívidas. 18 anos atrás. E foram nossas. E neles esquecer de falar que já tem quase duzentos e cinquenta, trezentos mil deles. e eles vão entregar à administração, entendeu? Em torno de sete milhões de reais. Até estragar o ano e meio que falta para exterminarem, eles vão entregar com sete milhões. Se é o culpado eles, não. É o sistema que tudo que recada não dá. Certo, Evandro. Conversamos hoje no TV Atende com o ex-administrador da Santa Casa, Evandro Felizberto dos Reis. O ex-administrador